Salve, salve, rapaziada, por aqui na Voz MC, assiste para o Brasil, velhinho, hoje é o meu parceiro Insane DJ, hoje gravando um CD, sabe de quem? Alfa, agronegócio, do nosso amigo proprietário, Elton Milindroso, de Balsas Maranhão para todo o Brasil, Insane, tá na hora de dançar, aperta o play. Só, 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 só! E ainda assim, então, que eu quero, velho! Opa! Aí tu sabe, né? Alfa, agronegócio, Proprietário, Elton Milindroso, sai do chão! Opa! 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 Opa!